Fala galera, Rocastro na área, voltamos aqui com Assassin's Creed Origins Vamos lá, gurizada, o jogo tá se encaminhando ao seu final Eu queria mostrar pra vocês aqui o que eu fiz nesse meio tempo até voltar a gravar aqui Evolução completa na abraçadeira, mais uma na lâmina oculta E a luva estabilizadora melhora um pouco também Missões secundárias tem muitas, 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 muitas A gente matou mais um Filac Que era de nível 32 e agora vamos seguir na missão principal aqui Temos que terminar esse game, gurizada A missão consequências, fale com Aya Viramos inimigos da Cleópatra Então recapitulando um pouquinho né, gurizada, a gente matou o escorpião no último No último vídeo matamos o escorpião, falta um Vou esperar eles conversarem Vamos olhar aqui os alvos porque sinceramente eu esqueci, falta o Chacal Septimius, não conseguimos enfrentar ele Ele teoricamente seria preso de acordo com o que falou Júlio César Mas Júlio César se uniu a Cleópatra e quem ficou de vilão agora Quem é o dito vilão da história, não só o Bai como a Aya também Então Eles nos usaram, gurizada Nos usaram pra trazer de volta o poder pra Cleópatra O Tolomeu foi morto também, no vídeo anterior E... Caralho Que merda E agora a gente vai espringar de todo mundo, espero Que sobre também para Júlio César e Cleópatra Eu até me perdi aqui, onde é que tem que ir? Ficou um idiota vivo ali, mas vambora, vamo lá Defenda Apolodoro Que, mataram Apolodoro? Não Ah Não tá vivo ainda Boa Não tô enxergando, gurizada Uma coisa que eu tô sentindo dificuldade Eu não gosto dessas armas duplas E eu simplesmente não encontro uma espada mais Em todas as minhas andanças aí entre um vídeo e outro Eu simplesmente não acho Onde é que tu vai, meu querido? Foca na missão, garotão Que vergonha Ai, matou o outro cara Perdendo mais um amigo Meu Deus Meu Deus O leão Flavios Ok E o jogo segue nos dando algo e mais algo Subimos de nível Tínhamos subido para o 34 Entre o vídeo anterior e esse Lá vamos nós para se oar Emoções finais do game Emoções finais do game Vamos até a câmera onde tudo aconteceu, né, galera Olha o que fizeram com o Siuak O que que tem aqui em Siuak Câmara é essa E agora vamos passar na furtividade ou na porrada Vamos ver Seno indisponível Vamos embora Agora a Seno nos ajuda atordoando o pessoal, né Ai, 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 ai Vamos morrer, cara Tem que descer do cavalo Ai Boa Nossa, mãe Não morre, não morre, não morre, não morre Segura Não espirra Ai Aí Puta que cacete Aí Uma menuz Cadê aquele cara de flecha Tá atirando em mim Vamos, Aya Vamos dar uma força Morre, filha da mãe Aí É isso? Vamos em frente Limpamos a área aqui Vambora, vambora, vambora Tinha que chamar uma montaria aqui Porque tá Puta, nem montaria tem disponível, cara Pelo menos Pelo menos liberou a águia Tem um tesouro aqui, velho Ah, gurizada Não vou pegar agora isso Vamos em frente O futuro de Siuá tá em jogo, né Finalmente botaram as mãos no assassino do Kemu Tá em jogo Assassin's Creed Origins disponível para Playstation 4, PC e Xbox One, gurizada Ah, mas eu tô admirado da Cleópatra, cara Como egípcia Será que ela vai ficar Contra nós? Confesso que eu não tenho muita memória do caráter da Cleópatra Embora isso aqui seja uma ficção, né Esse lugar está muito guardado Aqui tem um Tesouro Um, eu vou ter uma ficção, né? Não tem ninguém cara, até os soldadinhos ali, os caras voltaram pra dormir. Não perde tempo nesse cara, aí, bota pra dormir, cadê a Aya meu amigo, ficou pra trás. Porrada, cadê a minha mulher, rapaz? Aí, deita, deita de novo. Vem cá, campeão. Chegou atrasado também, filha. Já chegou executando também. Nossa senhora. É um casal tranquilo, né? Um casal tri de boa. Bayek e Aya de Siuá. Tzolgo. Cristalzinho de carbono, maroto. Tá, Aya, tu podia matar um enquanto eu mato o outro, né? Fala sério, Ubisoft. Prometi que eu não ia fazer isso. Foi mal, gurizada. Pronto, não era mais fácil ter entrado por ali, rapaz. Pronto, não era mais fácil ter entrado por ali, rapaz. Como estamos sonhando? Nós entramos na porta. Pronto, não era mais fácil ter entrado por ali, rapaz. Pronto, não era mais fácil ter entrado por ali. Aqui é a história da humanidade. Bayek. Bayek. Ah, não. Mas é o rap que você faz. Pô, vão tirar todo mundo que os caras gostam, velho. E eu vou espirrar. Aya, não podemos deixar ele aqui. Ele merece o próprio faro. Vai, Bayek. Eu soube. Ebzifer não sabia nada sobre a ordem. Não havia razão para ele ser matado. Flavius deram o coração como mensagem para mim. Foi ele que matou a Chemu. Meu marido, você vai acabar com isso. Leve o corpo de Hepzifer para fora da câmara. A pesagem final. Pesagem? Eu tinha lido na corrida, achei que era a passagem final. Estátuas de Anubis ali, eu acho, né? Bayek. Ah, você encontrou o boy Hepzifer. Eu vi o que aconteceu. Foi horrível. Remia, meu remia. Os líderes romãs entraram na árbitro de templo. Septimios e Flavios. Os objetos que eles carregaram, abençaram como se fossem de uma mão de Deus. A Encelor tentou impedir eles, mas eles morreram para eles. Eles entraram no vento. Um fogo brilhante parecia ser imedido. Eu peguei para não saber disso. A toda a cidade perdeu a razão e destruí-se. Eles destruí-se. Eles têm destruído-se. Vocês devem ir. Vocês devem dar um endo. Vaiic? Eu... Você tem a oração de toda a cidade. Vamos nos trazer a resta. Então, nós vamos procurar a justiça. Let os Embalmers vencer. Nós nos ensinamos que Anubis aceita ornament em lugar de seu coração, para que Hepsifah possa se liberar no campo de reis. Hepsifah, meu amigo. Hepsifah. Eu posso usar sua ajuda agora, Senni. Eu perco as nossas conversas, Hepsifah. Estou bebendo cerveja. Veja o que eu preciso, Hepsifah. Mais uma. Hepsifah, velho amigo. Fale com o Rabiá. Fale com o Rabiá. Ah, uma espada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Yes. Espada do Hepsifah. Muito bom. Nossa, velho. Vou desmontar esse troço de xarope aqui, que eu não aguento mais. Aí, ferro e bronze. Fale com Aya. Será que o Kemu está aqui? Alguns vilares capturaram um soldado romano e o questionaram. Flavius está indo para Sirene, e Septimius para Alexandria. Eu vou matar Flavius. Hã? 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 Nore quão fodera de Flavius passando. Enquanto eu. Eu vou GTAV tentávcer pela centralidade da Sepetimius. Eu entreteremos o calor que nós Они nem colocamos em Seasonal. Se並m mais compresentes? Especial. É necessário. Eu não quero deixar deanos, mas... Toda vez eu adiciono a você, tenho problema quanto estou presente ayrén. E todo nós perdámos. Eu também. Então, por agora, nós matamos. Parabéns, Aya. Nós matamos. Animais. Usando o Necropolis como um den. Um dia parece assim. Aqui. Grandfather. Eu te esqueci. Eu só desejo que você tenha conhecido o Rehmu. Será que o Kemu está aqui, gurizada? Vamos sair daqui de uma vez que eu... Bom. Sério que eu vou ter que ir? Meu Deus. Vou ter que ir a galope, gurizada. Não tem viagem rápida para lá. Beleza, gurizada. Voltamos daqui a pouco. Chegamos aqui, gurizada. Mais perto do alvo. Sirenaica. De matar esse cara aqui. A terra de pasturas e verdes. Desenvolvido pela ocupação romana. Aí. Tem missão secundária, velho. Não termina nunca a missão secundária, gurizada. É incrível. Tem muitas para fazer ainda. Claro. Essa deve ser a farmácia que eu falei. Alguém deve ter visto o leão passar. Está mais louco. Stopp, me roku. Eu vou pedir para você. Mererruca. Minha nossa. Põe minha segunda porta. Me perdi! Pô, minha é boa, hein? Pessoal, eu não sou o seu inimigo! Eu estou desculpa, é só que ele era uma alma tão gentil. Uma vez tinha me tratado um cachorro que ele tinha cortado em uma espécie. Por que ele fazia isso? Eu já vi isso antes, em Siwa. Eu estou procurando o solito responsável, Flavios. O pro consul? Que saco de rancid gota, matou meu filho, matou meu filho, e agora marchou a sua terra com a luz do Amunra. Come. Vamos nos procurar a farm, procurando os survivors. Eu estou em Baia Kosiwa. Praxila, de esta terra, Por que Flavios faz isso? Eles são apenas pobres de Siwa e Farmers. Farmers. Não entendo. O trabalho de dublagem dos caras foi muito bom, velho. Pessoal com sotaque foi demais. Show de bola. Procure por sobreviventes em torno da fazenda. Achei um ali, só tem um. Achei um ali, só tem um. Não tem um. Morley. Aí. Vem, grandão. Vem com o papai. Vem, 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 vem. Aí. Garoto. Não. Não. Vou te matar pelo reto, Cê Vá. Vagabundo. Vem, queridão. Vem, queridão. Vem com o ar. Vai, não. Vem, vem. Quadrinho da família. Vai, não. Não, não. Vem, não. Uma criança? Aquela esfera é poderosa, os caras tão dominando os pescoços. Ninguém se vê por mim. Uma mulher velha com olhos claros. Mas eu vi eles. Não gritava. Bid a minha boca até eu choked em sangue. Os homens que fizeram isso? Nós vamos encontrar eles. Bid a hurry, girl. Raven flew north para a casa da Huntress. Overhead Red Rocks correndo. Brincadei para mim. Eu vou tentar. Flavius também me roube de meu garoto. Deixe-nos trazer Neneth para minha carta. Você vai seguir Flavius? Eu devo. Para seu filho. Olha os caras dançando lá velho. Sim. Sim. Sireno, me vo loosem porticova. É sur o teu lugar. E o lado de aqui. Se Flavius estiver lá. Vou encontrar ele e. Acorde na SeirSCara. Uma garota. Ele escutou os pedidos na Agora. Dê-lo isso. Espero que isso heal a maldade nesta terra. Eu espero que você tenha a justiça que você deseja, Bayek. Por que eles pegaram Nenete's son, Cade? A Cidade casta uma longa shadow sobre Cyrenaica. Há rumores que General Agrippa e Flavius estão preparando para a guerra. Against Egypt. Você confia o seu objetivo? Não. Eles não vão parar até eu parar. Eu vou trazer Nenete para minha clínica em Balagre, sul do templo de Asclepius. Embora esse lugar tenha sucesso. Eu vou encontrar você, se eu puder. Brincando com fogo. Pera aí que eu já ativei outra missão aqui, meu deus. Estou vendo que vai muita água rolar aqui ainda. Brincando com fogo. O General Agrippa. Curiosada, Agrippa é o nome do personagem do jogo que eu falei no início da série. Lembra que eu falei no jogo de Playstation 2, se não me engano, de Roma e tal. Quando eu lembrava é Shadow of Rome e tu joga com Agrippa. Que loucura. Será que tem relação? Não sei. Já que a gente está por aqui, vamos fazer essa missão aqui, né? Não, não vamos. Vou fazer essa aqui do Agrippa. Fiquei intrigado. Encontre ele. Ror para ele. Mons e Confidus! Encontre em resgate Cadiz da Cidadela de Serenaica. Ouviu a música maravilhosa? O Levias tem tomado suas mentiras. Cidadela Romana de Sirenaica. Já vamos tocar o terror aqui, então. É o cara pintando o nome do Flavius lá. É o cara pintar o nome do Flavius lá. É o cara pintar o nome do Flavius lá. Não! Não faz assim comigo não. Não tem ninguém aqui, cara, guardando os prisioneiros. Logo vi. Como é que eu não vi o cara, velho? Vem cá, cadê? Cadê? Aço! Foi. Será que eu solto todo mundo aqui? Tem uma turma aqui. Você é Kade? Minha mãe me enviou para encontrar você. Por Issa? Você é você, Bayekosiwa? Deixe-me sair e eu vou ajudar você a matar esses vultos romanos. Eu não vou esquecer o seu anjo! Eu vou ajudar ele a salvar os outros. Tudo bem. Obrigado. Forma um! Por Siwa! Você pode me ajudar com a ajuda. Eu tenho que te ajudar. Pô, espadinha é top, hein? Escolt e Kade para fora da área da prisão. Não, meu amigo. Mataram o cara já? É que enfim, voltei a ter uma espada aqui, preste, gurizada. Magavilha. Sim, foi. Morreu. A Ígyptia não será seu anjo. Eu não morreria assim. Sim, foi. Morreu. Quero pegar o bagulho ali, caralho. Sai da frente, ô bundão. Aí. Falei. Ok. Ai, jesus. Eu estou com você. Da farmácia que você veio. Eu vi o que o Levios fez. Nós tiramos a vida de nossos povos. Minha mãe Nenete. Ela está bem? Sim. Praxila levou ela para Balagre. Obrigado, Bayek. Você protege até mesmo tão longe da terra de nossos ancestros. Por que os Romãs trouxeram você aqui? Para alimentá-los por guerras e conquistas. Eles têm Belize. Nós lamos com uma substância de heróis, burning devastação. Vitruvios, um engenheiro, um engenheiro em Aqueduct, inventá-lo. Então eu vou encontrar a morte de morte. Fale com o engenheiro Vitruvio no Aqueduct. Opa. Beleza, gurizada. Não acaba nunca o troço. Mas... É isso aí. Vamos dar uma paradinha aqui, tomar um suquinho. E a gente volta logo, beleza? A gente segue na sequência. Falou. Até mais. Até mais.